Filho tão lindo, Deus de infinita beleza, Vinde, vinde já ao mundo, Abranda a sua natureza. Vinde, vinde já ao mundo, Abranda a sua natureza. Vinde, vinde já ao mundo, 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 Vinde já ao mundo, Vinde, vinde já ao mundo, Vinde já ao mundo, Vinde já ao mundo, Vinde, vinde já ao mundo, Vinde, vinde já ao mundo, Vinde já ao mundo, Vinde, vinde já ao mundo, Vinde, vinde já ao mundo, Vinde já ao mundo, Vinde já ao mundo, Que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos E a vós, irmãos, que rugueis por minha Deus, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Senhor, Senhor, tende piedade de nós Senhor, Senhor, tende piedade de nós Cristo, Cristo, tende piedade de nós Cristo, Cristo, tende piedade de nós Senhor, Senhor, tende piedade de nós Senhor, Senhor, tende piedade de nós Oremos Senhor nosso Deus Que fizeste-nos palmecer este santíssimo dia com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo Concedem-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz Possamos gozar no céu o esplendor da sua glória Amém Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Isaías Leitura do livro de Isaías O povo que andava nas trevas viu uma grande luz Para aqueles que habitavam na sombra da morte Uma luz começou a brilhar Multiplicaste-se a sua alegria Aumentaste-se o seu contentamento Rejubiliam na vossa presença Com os que se alegram no tempo da colheita Como exultam os que repatem despojos Vós quebrastes, no dia de Madian O jugo que pesava sobre o povo O madeiro que ele tinha sobre os ombros E o bastão do opressor Todo o calçado ruidoso da guerra E toda a veste manchada de sangue Serão lançados ao fogo E tornar-se-ão pastos das chamas Porque o menino nasceu para nós Um filho nos foi dado Tenho poder sobre os ombros E serás chamado Conselheiro Admirável Deus forte Pai Eterno Príncipe da Paz O seu poder será engrandecido Numa paz sem fim Sobre o trono de David E sobre o seu reino Para estabelecer e consolidar Por meio do direito e da justiça Agora e para sempre Assim fará o Senhor do Universo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Hoje nasceu o nosso Salvador Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador Cantem ao Senhor o cantigo novo Cantem ao Senhor a terra inteira Cantem ao Senhor, bendizei o seu nome Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador Anunciei dia a dia a sua salvação Publicai entre as nações a sua glória Em todos os povos as suas maravilhas Hoje nasceu o nosso Salvador Hoje nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo Senhor Hoje nasceu o nosso Salvador Alegrem-se aos céus Alegrem-se aos céus Hoje nasceu o nosso Salvador Hoje nasceu o nosso Salvador Alegrem-se aos céus 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 Muitas vezes Muitas vezes e de muitos modos Falou Deus antigamente aos nossos pais Pelos profetas Nestes dias, que são os últimos Falou-nos por seu Filho A quem fez herdeiro de todas as coisas E pelo qual também criou o universo Sendo o Filho esplendor da sua glória E imagem da sua substância Tudo sustenta com a sua palavra poderosa Depois de ter realizado a purificação dos pecados Sentou-se à direita da majestade No alto dos céus E ficou tanto acima dos anjos Quanto mais sublime Que o deles é o nome que recebeu em herança A qual dos anjos com efeito Disse Deus alguma vez Tu és meu Filho Eu hoje te gerei E ainda Eu serei para ele um Pai E ele será para mim um Filho E de novo Quando introduziu no mundo o seu primogénito Disse Adorem-no todos os anjos de Deus Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o São Lucas. Amém. Amém. Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser licenciado a toda a terra. Este primeiro licenciamento efetuou-se quando Carino era governador da Síria. Todos se foram licenciar, cada um à sua cidade. José, se viu também da Galileia, da cidade de Nazaré, a ajudeia à cidade de David chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recenciar com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogénito. Envolveu-o em panos e deitou-lhe uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo, Não temais, porque vos amuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis o menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste que louvava a Deus, dizendo Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Nos céus, Deus, say, todo poderoso. Nós os louvamos, nossos beitu eseros, Nós os adoramos, nós os glorificávamos, Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Corteiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, Ele que te agrave por nós, Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica, Vós que tirais o pecado do mundo, Ele que te agrave por nós, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória, glória, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória a Deus na terra e nos céus, Glória a Deus na terra e nos tempos, glória, glória, paz da terra. Glória a Deus na terra e nos tempos, glória, glória, paz da terra. Quando os anjos se afastaram dos pastores em direção ao céu, começaram a exáxer uns aos outros, vamos a Belém para vermos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Para lá se dirigiram apressadamente e encontraram Maria José e o menino deitado na manja de Dourã. Quando o viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado sobre aquele menino. E todos que o viam, admiravam-se o que os pastores diziam. Maria guardava todos estes acontecimentos, meditando-os em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Palavra da Salvação Glória a Deus, Senhor! Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais pelos profetas. E nós, nestes dias que são os últimos, para cada um de nós, Deus falou-nos e fala-nos pelo Seu Filho Jesus. Ele que é aquela grande luz que brilhou nas trevas, aquela luz que vem iluminar a nossa vida, aquela luz que vem iluminar o caminho que conduz à salvação, que conduz à luz que é o próprio Deus. E é esse Deus que é a luz que nós hoje estamos a celebrar no presépio. Celebrámo-lo pela fé que temos. Celebrámo-lo pela fé que professamos. Mas também o devemos celebrar pela fé vivida. É o nosso programa pastoral para este ano. E nessa fé vivida encontramos, para concretizarmos de verdade, as obras de misericórdia. aquelas que devemos viver corporais e espirituais. Mas aquelas que também aprendemos, que Deus viveu em nosso favor. E essa vinda ao mundo, é já a misericórdia de Deus em nosso favor. que veio entrar na nossa história, a história do homem, para introduzir o homem de novo na comunhão com ele, o Deus do amor. Então, olhando este ano para o presépio, celebrando o Natal, que a obra de misericórdia podemos levar connosco do próprio presépio. Dizia-nos o Evangelho que chegados os tempos, Maria deu à luz um menino, o seu filho primogénito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Dar pousada aos peregrinos é uma das obras de misericórdia. E se por vezes nos preocupamos, até aqui na nossa cidade, quando passam os caminhos de Santiago, em criar hospedarias para os peregrinos de Santiago, ou então até para os peregrinos de Fátima, vivemos muitas vezes despreocupados com aqueles que peregrinam no mundo como nós e que também não encontram lugar em nenhuma hospedaria. Na nossa cidade, felizmente, não há muitos, ou não há nenhum que conheçamos sem abrigo. Mas nesse da pousada aos peregrinos, não é só dar um abrigo, é sobretudo dar abrigo com o coração. E dar abrigo com o coração é levar-nos a fazermos do nosso coração aquela hospedaria que, tendo ido ao encontro do outro, o acolhe e lhe dá guarida no mesmo coração. E quando isso acontece, então estamos a fazer com que o outro se abra às outras obras de misericórdia que somos convidados a viver também uns com os outros. O dar-lhe uns conselhos, o corrigir os que eram, o ensinar os ignorantes, o consolar os tristes. Também nessa obra de misericórdia encontramos no presépio. Continuando a reler o Evangelho, dizia-nos que o anjo do Senhor aproximou-se dos homens simples e humildes, os pastores, que viviam nos campos guardando os rebanhos e eles ficaram cheios de medo e o anjo diz-lhes não temais. Começam-lhes a dar bons conselhos e eles depois de ouvirem o anjo vão apressadamente a correr até à tal gruta. a cabana do presépio para ver o menino. E aí aprendem deixam que o Deus menino e Maria, sua mãe, com o São José na humildade e simplicidade do presépio lhes dê a lição da humildade. Eram ignorantes. São os primeiros a ser ensinados a ser ensinados. E aprendem de tal maneira a lição que começam de tal maneira a contar o que as lhes disseram e regressando a casa louvavam e glorificavam a Deus. Aprenderam no presépio a louvar. E a quem encontravam pelo caminho contavam tudo o que tinham visto e ouvido. Sabiam ensinar. E porque viveram assim, podemos dizer, estes pastores que aprendem a lição de presépio são acolhidos pelo próprio Deus. vivem a sério a alegria do Natal. Celebramos Natal. Olhamos para a simplicidade do presépio. Aprendamos com o presépio como viver o Natal em cada dia. Nesse encontro com Deus presente no irmão. procurando levar-lhe a misericórdia para que com o irmão possamos alcançar a salvação. O Verbo encarnou e habitou entre nós. Ao rezarmos o credo dizemos precisamente isso e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Por isso, neste dia de Natal, como sempre, essas palavras do credo todos devemos ajuelhar diante do presépio. Creio em um só Deus. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em só Senhor Jesus Cristo, firme e género de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado com substância ao Pai. por Ele, todas as coisas farão feitas por nós homens e para a nossa salvação e os seus céus. e o Senhor não vai ser desligado do seu reposo e do seu filhado. O Pai foi-se cantado. Jesus sentou ao terceiro dia conforme as escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai. Não vá de vir em sua glória Para julgar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Creio no Espírito Santo O Senhor que dá a vida Procede do Pai e do Filho Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Professo o Salvador de imperar a remissão dos pecados Para a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amo Irmãos caríssimos Neste dia de festa Contemplemos o menino que nasceu E apresentemos-lhe as nossas orações Dizendo com alegria Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Pelo Papa Francisco Polos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis Para que contemplem no menino de Belém Aquele que fez de nós, filhos de Deus Oremos, irmãos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Polos que vivem sem fé e sem esperança Para que sintam a paz anunciada E vejam a salvação do nosso Deus Oremos, irmãos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Pelas crianças que perderam os seus pais Para que encontrem a seu lado quem as ama E lhes fale do menino e do Natal Oremos, irmãos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos Para que reconheçam em Jesus o Salvador E o adorem como o verdadeiro Deus Oremos, irmãos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Pelas famílias da nossa comunidade paroquial Para que sejam mensageiras de Jesus menino Que nasceu de Maria, a Virgem Mãe Oremos, irmãos Cristo ouvi-nos Cristo atendei-nos Senhor Jesus Que foste enviado ao mundo para lhe trazer a luz do céu Acolhei as nossas súplicas pelos homens de quem vos fizeste irmão Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sejam as nossas ofrendas Senhor dignas do mistério de Natal que hoje celebramos e assim como vosso Filho feito homem se manifestou como Deus também estes frutos da terra nos tornem participantes dos dons divinos por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco que é Deus convosco que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo Deus eterno e Deus eterno e omnipotente Deus eterno e Deus eterno e omnipotente Hoje o vosso povo viu a grandeza do vosso amor para conosco revelada no rosto desta criança Hoje o vosso povo viu a força da vossa aliança nesta criança que nos vem salvar É por isso que com o povo dos batizados queremos proclamar a vossa glória cantando com alegria Santo Santo é o Senhor Deus eterno e omnipotente 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos. E todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não se és nem para vós um povo, que de um extremo outro da terra vos oferece uma avalação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia Santíssimo em que a maculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, e dando graças, abençoou-o, partiu-o, e deu-o aos discípulos, dizendo, De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, e dando graças, abençoou-o, e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Conunciamos, Senhor, a Vossa Ordem, rodarão-se aos pais aos pensamentos. E rei no Deus que nos envolveu. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora de vosso Filho Da sua admirável ressurreição e extensão aos céus E esperando a sua vinda gloriosa Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício vivo e santo Olhai benigamente para a oblação da vossa Igreja Vendo nela a vítima que nos reconciliou convosco Fazer que alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho Cheios de seu Espírito Santo Sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente Afim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires E todos os santos por cujos intercessões esperamos sempre o vosso auxílio Por este sacrifício e reconciliação Dai-se, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro Confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade Ao longo da sua peregrinação na terra Com o vosso servo Papa Francisco O nosso Orcebispo Jorge e os Bispos do mundo inteiro Os presbíteros, diáconos e catequistas E todo o povo por vós redimido Atendei-me dignamente às peças desta família Que vos dignaste reunir na vossa presença Reconci a vós, Pai de Misericórdia Todos os vossos filhos dispersos Lembrai-vos de nossos irmãos defuntos E todos que morreram na vossa amizade Acolhei-vos com bondade no vosso reino Onde também nós esperamos ser recebidos Para vivermos com ele eternamente na vossa glória Por Jesus Cristo, nosso Senhor Por ele, com seja ao mundo, todos os bens Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador Ousamos dizer Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Acima a terra Acima a terra O vosso reino O vosso reino Nos dai hoje Nos dai hoje Que tu hai hoje Mas é tu reino Assim como nós Perdoamos A quem nos tem O querido E não nos deixeis A ir em tentação Livrai-nos 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 Nosso Salvador Nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Palavra de paz Vinda ao nosso mundo Fazer nascer em nós As palavras que acalmam E os gestos que reconciliam Com a humildade Com a humildade Presépio Nós sejamos mensageiros Do vosso amor Como é da vossa vontade Como é da vossa vontade Vós que sois Deus Como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre Convosco Que seja a paz Do presépio Aquela paz Que nós nos vamos esforçar Por construir No nosso cotidiano Vivendo as obras De misericórdia Saudai-vos Na paz Do Senhor Amém Sem piedade de nós, por leio de Deus, de Deus pra todo mundo. Sem piedade de nós, por leio de Deus, de Deus pra todo mundo. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem piedade de nós, por leio de Deus pra todo mundo. Amém. 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 O que é o Senhor? 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 Amém? 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 é o Senhor? O que 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 é o Senhor? A TV Esposente aproveita também para desejar a todos um excelente Natal e um excelente 2015. Toda a equipa, seja que a si que nos vê, seja em Esposente, seja no seu concelho, seja em Portugal, seja por esse mundo fora. Um grande abraço e, já sabe, a TV Esposente é a sua televisão. Feliz Natal! A TV Esposente é a sua televisão. 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 Amém. 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 Amém.